Apreendendo foram cinco armas apreendidas de uma facção de vagabundos lá em Mamanguape, vamos aqui. Polícia Militar nas ruas, quinta-feira, 15 de agosto, mais uma ação exitosa da nossa Força Tática da 2ª Companhia Independente. Em Rondas Routineiras, na comunidade Gurguri, aqui no município de Mamanguape, nossas equipes conseguiram prender três indivíduos que se dizem faccionados, como também todo esse vasto material. Um arsenal, cinco armas de fogo, como também uma quantidade de entorpecentes, semelhante à maconha e à crack. Balanças de precisão e farta munição. Os indivíduos receberam voz de prisão e foram encaminhados aqui para a delegacia de Mamanguape, onde está sendo apresentada a autoridade plantonista, onde ficarão à disposição da Justiça. Polícia Forte, Sociedade Segura. Muito bom, parabéns. Lugar de vagabunda na cadeia, preso. Meu amigo...